Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. O governo anunciou agora há pouco a criação de mais um Ministério da Segurança Pública. Raul Jungmann deixa o Ministério da Defesa e assume a nova pasta. Uma ameaça à saúde se esconde ali na pia da cozinha. A esponja de lavar louça pode ter 200 vezes mais germes do que os pontos mais sujos da casa. Receita Federal libera hoje o programa para a declaração do imposto de renda. Inadimplência entre os jovens de 18 a 24 anos faz 5 milhões de endividados em todo o país. A maior parte das dívidas é com bancos, comércio e serviços de comunicação. Aposentados e pensionistas têm até quarta-feira para dar prova de vida ao INSS. Quem não fizer isso pode perder o benefício. No esporte, o final de semana dos encerramentos. Chegou o fim a vigésima terceira edição dos Jogos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul. E no Rio de Janeiro, o Rio Open de tênis com vitória. Do pequenino, mas gigante nas quadras, o argentino Diego Schwarzman, daqui a pouquinho. A gente abre esse jornal hoje com uma discussão interessante no mundo científico, que interessa para quem convive com mosquito. Estudos feitos no Brasil e na China podem mudar os rumos do tratamento da zika e da dengue. Os pesquisadores investigam se o vírus da zika pode proteger o organismo da contaminação com o vírus da dengue e vice-versa. É o que se chama de imunização cruzada. Os resultados não são conclusivos. Manuel teve dengue duas vezes em menos de um ano. Como ele mora e trabalha aqui na periferia da Zona Norte de São Paulo, sabe que foi picado pelo mosquito que transmite a doença perto de casa. Por isso, agora virou um fiscal da água parada. Previna, cuide do seu quintal, oriente um ao outro, que não deixe um copinho com água, água parada. Manuel ainda pode ser picado pelo Aedes aegypti e contrair dengue outra vez. Mas se as últimas pesquisas se confirmarem, ele pode estar imunizado contra a zika, outra doença transmitida pelo mesmo mosquito. Um estudo feito na China com camundongos demonstrou que os animais que tiveram dengue desenvolveram mais defesas contra o vírus da zika, principalmente em relação aos danos causados pela doença no cérebro. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia observaram que em Salvador, os casos de dengue diminuíram depois da chegada do vírus da zika. Por enquanto, a Fiocruz está cruzando dados sobre as duas doenças. Ainda não foram feitos testes em animais nem análises de anticorpos para saber como os vírus reagem um ao outro. A gente não pode afirmar categoricamente que quem teve zika está protegido contra a dengue para o resto da vida. Já a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, que acompanha várias pesquisas sobre o assunto, alerta que há estudos indicando exatamente o contrário. Que se você já teve dengue, por exemplo, e você pega zika depois, você poderia ter uma manifestação diferente do paciente que não teve dengue, uma manifestação mais grave. Então, a Aedes aegypti é o vetor de chikungunya, zika, dengue, e ele continua sendo aquele que a gente tem que combater. Ainda a sua opinião sobre esse e outros assuntos que a gente traz aqui para você, participe do Jornal da Cultura, primeira edição. O jornal vai ficar melhor com as suas perguntas, sugestões, críticas. Utilize o Twitter com a hashtag JC Primeira. Você também pode acompanhar a nossa exibição aqui ao vivo ou rever as nossas reportagens pela internet. Basta se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com barra jornalismo TV Cultura. Também pelo Facebook, nossa conta ali é Jornalismo TV Cultura. Participe. O Memorial da Inclusão recebe exposição com obras adaptadas para pessoas com deficiência. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Lilian Coelho. Oi, Lilian. Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Olha só. A artista Marina Bafini acabou trazendo 12 obras de artistas nacionais e internacionais. Adaptou essas obras originais para cá, olha, para um formato tátil. O que é esse formato? Vou mostrar aqui. A gente pode pegar, sentir a obra. Essa aqui, por exemplo, é em couro e também tem veludo, camurça. Por aqui a gente consegue ter a leitura em braile. E quem me dá os detalhes desses trabalhos aqui é a Elza, que é curadora aqui do Memorial da Inclusão. Elza, por que é importante essa acessibilidade? Boa tarde. Boa tarde. O importante da acessibilidade é que ela chegue a todas as pessoas. Essa obra aqui, por exemplo, nós podemos pegá-la, onde ela está exposta, e se for uma pessoa em cadeira de rodas, ela vai sentar e tatear da forma que for melhor. Essa obra aqui é um tapete voador, é o nome da obra, e ela mostra uma tapeçaria, textura, várias texturas diferentes para deixar bem claro como é essa obra. Então, essa é a vantagem de nós termos uma obra acessível para todas as pessoas. A leitura pode ser feita em braile, ainda tem audiodescrição também. Sim, temos audiodescrição para quem preferir completar a visão tátil com o áudio. Ou seja, todos os sentidos aguçados. Muito obrigada, parabéns aí pela exposição. Só lembrando, ela fica em cartaz até o dia 28 de março, aqui no Memorial da Inclusão. O endereço é Rua Auro Soares, de Moura Andrade, número 564. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lilian. Aldo? Atenção, aposentados e pensionistas do NSS, termina nesta quarta-feira o prazo para que seja feita a prova de vida, viu? Quem não fizer pode ter o pagamento do benefício suspenso, de acordo com o NSS. Quase 32 milhões dos mais de 34 milhões de beneficiários fizeram recadastramento até o início de fevereiro. Os cerca de 2 milhões que ainda precisam provar que estão vivos devem ir diretamente ao banco que recebem o benefício. E levar apenas um documento de identificação com foto, portanto, parece bem simples a operação. Não é necessário comparecer a uma agência da Previdência Social para se recadastrar. Mas é importante fazer essa operação para não ficar depois com essa dor de cabeça sem o benefício. E já está disponível o programa para a declaração do imposto de renda. O repórter Eduardo Campos traz os detalhes para a gente. Oi, Eduardo. Boa tarde. Tudo bem, Ana? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Apesar da liberação, a entrega da declaração do imposto de renda 2018 só começa na quinta-feira, dia 1º de março. Mas, até lá, o contribuinte já pode ir preenchendo todos os dados. A auditora da Receita Federal está aqui ao meu lado, a Rúbia Carolo. Rúbia, muito boa tarde para você. Só lembrando, quem pode fazer essa declaração, quem deve fazer? E, nesse ano, tem novidade, né? A obrigatoriedade está entre os três mais principais. O contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva na fonte, cuja soma seja superior a R$ 40 mil. O contribuinte que teve, em 31 de 12 de 2017, a posse ou propriedade de bens e direitos, cuja soma seja R$ 300 mil, mais de R$ 300 mil. E as novidades desse ano? As novidades. A obrigatoriedade de informar o CPF do dependente ou alimentando com oito anos ou mais, até 31 de 12, né? Na ficha de declaração de bens, foram criados campos específicos para informações complementares sobre alguns bens, imóveis. Tem que informar a data de aquisição, o endereço, o IPTU e o total da área. E o carro também, o Renavan? Veículos, o Renavan e contas correntes e poupança, o CNPJ da instituição financeira, o número da conta e a agência. E aplicações financeiras, o CNPJ da instituição financeira. Nós temos um painel que vai apresentar as fichas mais utilizadas pelo contribuinte nas últimas declarações. Nós temos a alíquota efetiva que vai mostrar para o contribuinte a relação em percentual dos juros do tributo devido com o rendimento, total do rendimento tributável. Está certo. Obrigado pelas informações. Só lembrando que o programa já está disponível no site, IDG aparece aqui no seu vídeo, idg.receita.fazenda.gov.br. A declaração pode ser feita até o dia 30 de abril, Ana. Maravilha. Obrigada, Eduardo. Aldo? O desemprego entre os jovens tem provocado um fenômeno peculiar nos números da inadimplência. Com a falta de crédito, esses consumidores se endividam menos e, portanto, a inadimplência diminui, mas a população dos não pagadores jovens é grande, cerca de 5 milhões de pessoas. A empresa aérea Gol começou a cobrar pela marcação de assento no ato da compra da passagem. Quem fala mais para a gente é o repórter Marcela Terra. Boa tarde, Marcela. Eu olhava para ser sinal. A Marcela não estava nos escutando. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ela. A gente vai tentar exibir a reportagem que eu chamei agora há pouco sobre a inadimplência entre os jovens que, enfim, é um contingente de 5 milhões de brasileiros de 18 a 24 anos que não está conseguindo pagar as suas contas. Vamos ver. Param de chegar. E para piorar a situação, Cauana, de 20 anos, está desempregada há nove meses. Para segurar as pontas e sustentar o filho, faz bicos, mas não o suficiente para aguentar o mês. Eu me controlo, assim, para gastar, compro só o que precisa realmente. Coisas que precisa para ele, que é fralda, leite e roupas. Essa é a realidade de um Brasil com 14 milhões de desempregados. E quase 5 milhões de jovens entre 18 e 24 anos estão inadimplentes, segundo o Serviço de Proteção Crédito, o SPC. Apesar do número de jovens inadimplentes ser alto, ainda assim é o menor índice dos últimos sete anos. Um dos motivos que traduz essa dura realidade é o desemprego, que atinge com muito mais força que ainda está no início de carreira, seja por falta de escolaridade ou experiência. Sem emprego, o jovem não tem como comprovar renda para aprovar uma operação de crédito. Portanto, quando a gente analisa, assim, uma inadimplência menor, ela não necessariamente é um dado bom. 45% das dívidas dos jovens são com os bancos. Em seguida, se dividem com comércio, comunicações e água e luz. Segundo o superintendente de finanças do SPC, uma dica para não ficar inadimplente é fugir de empréstimos bancários. A gente sabe que o crédito é muito importante para uma série de sonhos que a pessoa pode realizar ou de necessidades. Mas ela não pode contrair crédito de maneira impulsiva para realizar desejos de consumo, o que muitas vezes a gente sabe que não são de primeira necessidade. E agora sim a gente fala com a repórter Marcela Terra sobre o fato de a empresa Aérea Gol começar a cobrar pela marcação de assento no ato da compra da passagem. Marcela, suas informações. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. A determinação diz que o consumidor só pode escolher os assentos sem taxa adicional sete dias antes do embarque. Logo após o anúncio pela companhia aérea, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação na última quinta-feira porque disse que essa cobrança fere os direitos do consumidor. Do meu lado, a Lívia Coelho, que é advogada e representante do proteste. Lívia, boa tarde. Por que essa cobrança é indevida? Boa tarde. Essa cobrança é indevida porque foi criada essa taxa sem qualquer justificativa e que vai fazer com que muitos consumidores que viajam em família se sintam obrigados a arcar com esse pagamento, com esse valor ainda maior das passagens. Obrigada, doutora Lívia. Bom, em nota, a Gol disse que segue a resolução número 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ana? Tá certo. Obrigada, Marcela. Aldo? Presta atenção nessa história. Ela é um pequeno item na cozinha, mas sem a limpeza adequada, pode causar grandes problemas de saúde. A gente está falando da esponja usada para lavar louças, talheres e panelas. Responda rápido. Como você cuida da sua esponja de lavar louça? Com água fervida. Coloca água quente e álcool. Deixo na candida, no molhinho, a cada 15 dias. Mauro nem pensava nisso, até que encontrou numa rede social um alerta sobre os perigos escondidos numa esponja. Ficou tão surpreso e preocupado que compartilhou com a família e começou a prestar mais atenção na rotina da cozinha. Eu nunca imaginei um manual de instruções para a esponja de lavar louça, mas hoje em dia parece ser importante. As pesquisas indicam que a esponja não é apenas o item mais sujo de toda a cozinha. Ela também pode conter até 200 vezes mais germes e bactérias do que o assento do vaso sanitário. E como ela entra em contato com os talheres, que depois vão à nossa boca, isso pode provocar contaminações cruzadas, como chamam os especialistas. Se a tua esponja estiver contaminada com uma bactéria, e essa bactéria for parar na tua boca e for parar no teu estômago e de ir lá passar para o teu intestino, pode causar uma infecção gastrointestinal. Mas segundo este infectologista, os textos que circulam na internet dando dicas de como desinfetar a esponja exageram e mais confundem do que informam. Depois de usar, passar mais detergente, enxaguar bem, torcer bem e mantê-la seca, num lugar onde a água possa ser drenada. O conselho do médico para evitar infecções, que podem até ser graves, é manter limpas a casa e as mãos. Só o fato de higienizar as mãos já diminui as infecções nas instituições de saúde entre 30% e 40%, o que é um número muito grande. A melhor coisa para se fazer, muito barato, é higienizar as mãos. Isso vale para a sua casa também. 10 dias da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, mas a rotina de violência se mantém. Paz. Moradores saíram às ruas do Rio nesse domingo para pedir paz e protestar contra a violência. No final de semana, na Zona Norte, um motorista foi assaltado em frente ao estado do Engenhão. Ele foi obrigado a deitar no chão antes dos bandidos levarem o veículo. Na Zona Sul, um menino de 10 anos foi atingido na cabeça por um disparo e não sobreviveu. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e disse que a arma disparou de forma acidental. Ele já tinha sido apreendido por tentativa de homicídio, associação ao tráfico e roubo. Em Brasília, o Ministério da Justiça aguarda a resposta ao pedido de extradição do brasileiro Frederic Barbieri, preso nos Estados Unidos sob acusação de ser o maior traficante de armas do país. Ele teria enviado para cá fuzis escondidos em aquecedores de piscina em maio do ano passado. Parte das armas seria para criminosos cariocas. O plano de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro deve ser divulgado amanhã, junto com a apresentação do novo secretário de Segurança, general Richard Nunes. Ação contra a desvio de recursos na construção do estádio da Fonte Nova, em Salvador, faz buscas na casa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Segundo a Polícia Federal, a operação que recebeu o nome de Cartão Vermelho cumpre sete mandados de busca e apreensão. Um deles na casa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e outra no escritório de uma construtora. A ação é relacionada às obras de demolição, reconstrução e gestão do estádio Arena Fonte Nova, em 2010, executadas pela empreiteira Odebrecht e OAS para a Copa do Mundo. Segundo a investigação da Polícia Federal, houve desvio de recursos públicos de cerca de 450 milhões de reais para pagamento de propinas e financiamento de campanhas eleitorais. O governo anuncia agora a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que vai comandar todas as forças federais que estão hoje subordinadas ao Ministério da Justiça. Quem assumiu a nova pasta é o atual, ou melhor, agora ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Os detalhes do novo Ministério Extraordinário de Segurança foram discutidos em uma reunião entre o presidente Michel Temer e um grupo de ministros, ontem à noite, no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente. A nova pasta será responsável pelo comando das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança e do Departamento Penitenciário Federal. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, foi convidado e aceitou chefiar o novo ministério. Com a saída de Jungmann, o Ministério da Defesa passará a ser ocupado interinamente pelo general Joaquim Silva e Luna, atual secretário-geral da pasta. O militar já chefiou o Estado-Maior do Exército e atualmente é general da Reserva. O Ministério da Segurança Pública será o 29º do governo Temer. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz que a maior parte dos funcionários será transferido do Ministério da Justiça. Haverá apenas a criação de 11 cargos novos, ministro, secretário-executivo e nove assessorias. O anúncio oficial da criação do novo ministério foi feito agora de manhã pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola. Ele diz que a medida será encaminhada pelo presidente Michel Temer ao Congresso por meio de uma medida provisória e que o novo ministério vai cuidar da integração das Forças de Segurança Federais e dos Estados. A gente vai para as notícias do esporte com o Cadu Cortes, que acaba de fazer aniversário. Parabéns, Cadu, registrando aqui a nossa homenagem. Deixou um pouco mais velho em audiência aqui. Mas é, meninão ainda. Meninão, 38, tá bom demais. Obrigado, Paulo. Pois é, registrando o meu aniversário e registrando também que nesse domingo chegou ao fim o maior torneio de tênis já realizado na América Latina. Estamos falando do ATP, o Rio Open 500, que distribui 500 pontos aos vencedores em simples e também nas duplas. Vamos ver. Nas duplas, Fernando Verdasco, ao lado de Davi Marreiro, chegaram à final no Saibro Carioca para enfrentar o croata Nikola Mektik e o austríaco Alexander Pea. O início do primeiro set passou a impressão de que seria fácil para os espanhóis. Entretanto, o croato e o austríaco deram trabalho. O terceiro set foi o mais disputado e imprevisível. As duplas foram até o tie-break, até o desempate, momento em que a vitória chegou a ficar muito perto de Mektik e Pea. Mas, com uma virada incrível, Marreiro e Verdasco se superaram e fecharam o jogo em 10 a 8. Na simples, o espanhol, Verdasco, voltou à quadra para enfrentar o argentino Diego Schwarzman, o menor entre os 100 melhores tenistas do mundo atualmente, com apenas 1,70m, se tornou um gigante no Rio de Janeiro. Bateu tenistas consagrados como Gael Monfils e foi campeão do Rio Open neste domingo, após vencer o experiente Verdasco em 2-7 a 0. Com a vitória sobre Verdasco e a pontuação somada na semana, LPQ vai entrar para o top 20 no ranking em 18º lugar. Legal demais. Essa semana começa o Brasil Open aqui em São Paulo. A gente vai acompanhar também. Terminando nesse final de semana, mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang. Vamos ver como é que foi. Uma festa bonita e com muita música pop. Atletas da Coreia do Norte e do Sul entrando juntos. Uma bela imagem formada por drones marcaram a festa. Os anfitriões estavam em um número muito maior, até porque eram mais de 100 participantes contra apenas 22 dos norte-coreanos. Um dos momentos mais bonitos da cerimônia foi a formação com drones da imagem do mascote dos Jogos Olímpicos, com um coração em volta deles. As luzes se transformaram depois em um coração. Ao contrário do que acontece na abertura, no encerramento não há anúncio país por país. Os atletas vão entrando no estádio e fazendo a festa. Muitos, inclusive, vão com a medalha conquistada nos Jogos no Peito. A festa também contou com música ao vivo. Yang Tae-hwan fez a performance que, em alguns momentos, levantou o público. Depois, Ciel, estrela do K-pop e fenômeno mundial, fez seu show em Almoserque, bancadas com espetáculo de luzes e dança. Para homenagear a China, país da próxima Olimpíada, os sul-coreanos fizeram uma apresentação cheia de luzes, com ursos pandas patinando. E a homenagem durou oito minutos, número considerado da sorte na China. E a seguir, o governo da Nigéria admite que, pelo menos, 110 meninas foram sequestradas por extremistas islâmicos do grupo Boko Haram. E nem o pedido de cessar fogo da ONU evita os bombardeios que custam a vida de civis na Síria. A gente volta já. Os bombardeios aéreos e disparos de mísseis continuam na Síria. Dois dias depois, o Conselho de Segurança da ONU ter aprovado um cessar fogo de 30 dias. A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou que, ao menos, 24 civis morreram hoje em ataques a Duma, a principal cidade de Guta Oriental. Houve registro de mortes também no domingo. Desde que o governo sírio intensificou os ataques à região, dominada por rebeldes, o número de mortos já passa de 500. O ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, disse que os ataques dos últimos dias não partiram do governo sírio. Mais cedo, o porta-voz russo, Dmitry Peskov, acusou os rebeldes de usarem civis como escudo. Hoje cedo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que Guta Oriental não pode esperar e que é preciso que as partes cessem as hostilidades por um período de 30 dias por questões humanitárias. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou no sábado uma resolução que pede trégua. O objetivo é facilitar a entrada de comida e ajuda, além da retirada de feridos e civis. Guta Oriental é o último reduto sob poder dos rebeldes na Síria. Cerca de 400 mil pessoas moram em cidades da região. Elas estão sem comida e sem remédios, devido a um bloqueio do governo sírio. Com o cessar-fogo, a ONU pretende que eles recebam suporte e que os civis possam sair de lá. O governo da Nigéria admitiu ontem que 110 garotas desapareceram depois que homens do grupo Boko Haram atacaram uma escola no nordeste do país na semana passada. O ataque aconteceu na cidade de Dapche, segunda-feira passada. Testemunhas disseram que os extremistas islâmicos perguntaram pela localização da escola e disseram ter visto algumas serem levadas sob a ameaça de armas. O anúncio do governo nigeriano aconteceu após pressão dos familiares. Antes de assumir que as meninas estão desaparecidas, as autoridades disseram ter encontrado algumas e que outro grupo estaria escondido, mas essas afirmações nunca se confirmaram. O ministro da Informação, Lai Mohamed, disse que o governo trabalha para que as meninas sejam recuperadas de forma rápida. O maior temor é delas terem sido levadas para uniões forçadas com milicianos, como aconteceu em 2014, quando foram levadas 276 alunas de um internato. Meio dia e 27, hora dos gols da rodada e de tudo que vem junto com eles. Vamos dar uma olhada. No campeonato francês, o PSG enfrentou o Olimpíde de Marseille. Uma noite de vitória fácil, 3 a 0, mas que se transformou rapidamente em preocupação. Neymar torceu o tornozelo e deixou o gramado do Parque dos Príncipes chorando. O jogador já passou por exames de ultrassonografia e a fratura foi descartada. A grande expectativa é se o atacante estará disponível para o duelo com o Real Madrid pela Liga dos Campeões no próximo dia 6 de março. Pelo Paulistão, São Paulo empatou 100 gols ontem à tarde contra a Ferroviária no estádio Urubanubi. O técnico Dorival Júnior, por enquanto, está mantido no cargo, mas balança mais que prego na areia. Durante a partida, uma briga entre integrantes e uma mesma torcida organizada do Tricolor terminou com 46 pessoas detidas pela polícia militar do lado de fora do Morumbi. Foram apreendidos paus, pedras e rojões. O Santos venceu Santo André na Vila Belmiro. Gabigol abriu o marcador, mas tomou o terceiro amarelo e está fora do clássico na próxima rodada contra o Corinthians. Eduardo Sacha fez o segundo Santista, final 2 a 0. Muito bem, e olha, antes da gente encerrar o Jornal da Cultura 1ª edição, o nosso internauta aqui, o José Carlos Silva, mandou como seria adeus em coreano, né, participando com a gente. Vamos ver ali no telão, antecipando o encerramento do JC 1ª de hoje. Vamos mandar um adeus em coreano em homenagem ao fim dos Jogos Olímpicos de inverno. E para a pronúncia super tranquilamente, aqui ó, Joggyol Inca, Joggyol Inca. Falar uma coisa, José Carlos, a gente achou aqui, Ana Paula e eu, que estaríamos livres dessas saudações de Cadu, e você nos trouxe. Obrigado pela sua participação, pelo menos evitou que o Cadu trouxesse isso para nós, mas é sempre bom. A partir de amanhã vai ser o quê? Francês, não sei italiano. Ah, e chinês, né, porque o próximo jogo vai ser em 2022 na China. Estão gritando aqui tchau. Tchau, tchau. Jornada da Cultura do Primeiro Edição termina aqui. Tchau, professor, ótima tarde. Tchau. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde. Até amanhã, hein? Tchau.